História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho de descender. 10 de junho de 1190, morre, Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, meu vigésimo sétimo avô, cinco vezes meu avô, tetravô de Dom Dinis, rei de Portugal. Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nasce em 1123 e morre em Fusalef. Em 10 de junho de 1190, era filho de Frederico II, duque de Soabia e de Judito de Queza da Baviera, neto paterno de Frederico I, duque de Soabia e de Inês da Alemanha, filha de Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e neto materno de Henrique IX, duque da Baviera e do Ufilde da Saxónia. Frederico Barba Ruiva era descendente do imperador Carlos Magno, seu décimo avô, por via paterna. Frederico Barba Ruiva foi imperador romano germânico de 1155 até sua morte, a 10 de junho de 1190. Foi eleito rei da Alemanha em Frankfurt em 4 de março de 1152 e coroado, em Ashan, cinco dias depois. Tornou-se rei da Itália em 1155 e foi formalmente coroado como monarca supremo do Império Romano Germânico pelo Papa Alexandre IV em 18 de junho de 1155. Dois anos mais tarde, o termo Sacro, Sagrado, ou Sacro, foi utilizado pela primeira vez para se referir ao Império. Foi também coroado rei da Borgonha, na cidade de Arlos, a 30 de junho de 1178. Frederico recebeu o nome de Barba Ruiva, pelas cidades italianas que tentou governar. Em alemão ele era conhecido como Kaiser Rothbard, imperador Barba Ruiva. Antes da sua eleição para imperador, Frederico tinha herdado o comando do Ducado da Suábia, de 1147 a 1152, como Frederico III. Era o filho do Duque Frederico II da Dinastia de Honstaufen, da Duquesa Judite, filha de Henrique IX da Baviera, da rival Casa do Elfo. Frederico I assim descendia das duas mais poderosas famílias nobres da Alemanha, fazendo dele a escolha mais óbvia para ser apontado como imperador pelos príncipes e leitores. Muitos historiadores consideram-no como o maior imperador medieval do Sacro Império Romano Germânico. Ele combinava qualidades que quase tornavam um super-homem para os seus contemporâneos, a sua longevidade, a sua ambição, as suas habilidades organizacionais, a sua capacidade no campo de batalha e a sua perspicácia política. Entre suas contribuições para a sociedade e cultura da Europa Central, estava o restabelecimento do Corpus Juris Civilis, ou Estado de Direito Romano, no Império, que contrabalanceou o poder papal que dominava as nações alemãs desde a conclusão das controvérsias e das investiduras. Vida e reinado Primeiros anos Frederico nasceu em 1122. Em 1147 ele tornou-se duque da região de Soabia, Herzog von Schwaben, no sul da Alemanha, e logo depois fez a sua primeira viagem para o leste, acompanhado pelo seu tio, o rei germânico Conrado III, na segunda cruzada. A expedição provou ser um desastre, mas Frederico conseguiu distinguir-se e ganhou a confiança do rei. Quando Conrado morreu, em fevereiro de 1152, apenas Frederico e o príncipe-bispo de Bambar estavam no seu leito de morte. Ambos afirmaram posteriormente que Conrado, em controle total de suas capacidades mentais, deu a insígnia real a Frederico e o indicou para suceder-lhe como rei, em detrimento do seu próprio filho de seis anos, o futuro duque Frederico IV da Soabia. Frederico rapidamente começou a tratar de garantir a sua coroa e em Frankfurt, a 4 de março de 1152, foi formalmente apontado como rei germânico pelos príncipes eleitores do reino. Frederico foi então coroado rei dos romanos em Ashan a 9 de março de 1152. O seu pai era membro da família Onstalfa e a sua mãe era da família Wealth, consideradas as duas mais poderosas casas da Alemanha. Os Onstalfaes eram conhecidos como gibelinos, que é derivado do nome italianizado do castelo do Eblingen, com lugar em Soabia, os Wealth, numa italianização similar, eram chamados de Elf. Os reinados de Henrique IV e Henrique V deixaram o Império Romano-Germânico num estado lamentável, com o poder minguando sob o peso da questão das investiduras. Durante quarto de século após a morte de Henrique V, em 1125, a monarquia alemã era mais um título nominal, sem nenhum poder real. O rei era escolhido pelos príncipes, mas este não recebia qualquer apoio fora do seu próprio educado e era impedido de realizar qualquer autoridade real ou exercer uma posição de liderança concreta no reino. O título real era então passado de uma família para outra para impedir qualquer interesse dinástico na coroa alemã. Quando Frederico foi escolhido para ser rei em 1152, o poder real estava suspenso há mais de 25 anos e estava em declínio havia mais de 80 anos. A única fonte de riquezas abundante disponível para conquista eram as prósperas cidades do norte da Itália, que estavam ainda em controle nominal do rei alemão, sendo, na prática, completamente independentes. A linhagem tinha parecido com a morte do rei Henrique V, em 1125. Os príncipes alemães recusavam se a dar a coroa ao seu sobrinho, o duque da Suábia, por medo de que ele pudesse tentar restabelecer o poder imperial. Ao invés disso, escolheram Lutário III para governar, mas este viu-se envolvido numa grande disputa contra os Oinstaufens, que tinham-se ligado a um elfo. Um dos Oinstaufens acabou conquistando o trono alemão e coroou-se Conrado III da Germânia. Quando Frederico Barba Ruiva sucedeu a seu tio, em 1152, parecia haver excelentes perspetivas para acabar com as disputas, já que ele era um elfo por parte da mãe. O duque da Saxónia, um elfo, Henrique, o leão, não seria apaziguado tão facilmente, contudo, permanecendo um implacável inimigo da monarquia Oinstaufens. Barba Ruiva tinha os ducados da Suábia e Franconia, que eram as suas forças originais, e alguns outros pequenos territórios sob o seu controle direto para tentar construir o império. A Alemanha que Frederico tentava unificar era na verdade uma Michelânia de mais de 1600 estados individuais, cada um governado por seu próprio príncipe. Alguns destes, como na Baviera e na Saxónia, eram bem grandes, mas a maioria eram pequenos feudos, sendo apenas pontos no mapa. Os títulos dados ao rei germânico eram César, Augusto e Imperador dos Romanos. Quando Frederico assumiu todos estes títulos, eles eram nada mais do que peças de propaganda com pouco significado real. Frederico era um líder pragmático que lidou com os diversos príncipes alemães baseado em interesses comuns. Ao contrário do rei Henrique II da Inglaterra, Frederico não tentou acabar com o sistema feudal, sendo que na verdade ele tentou restaurá-lo. Os grandes nomes da guerra civil na Germânia eram o Papa, o Imperador, os Gigolinos e os Guelfos, mas, na prática, nenhum destes acabou emergindo como vitorioso. Terceira Cruzada e a sua morte O Papa Urbano III faleceu em 1187 e foi sucedido por Gregório VIII, que estava mais preocupado com as notícias turbulentas que vinham da Terra Santa do que com as disputas de poder com o Barba Ruiva. Após fazer as pazes com o novo Papa, Frederico jurou levar a Cruz de Cristo na Conferência de Maines em 1188. Frederico embarcou então na Terceira Cruzada, 11 de maio de 1189, uma grande expedição conjunta com os franceses, liderados pelo rei Filipe II e os ingleses, sob comando do rei Ricardo Coração de Leão. O Imperador Frederico, Barba Ruiva, organizou um exército de 100 mil homens, incluindo 20 mil cavaleiros, e partiu, por terra, para a Terra Santa. Alguns historiadores, contudo, acreditam que estes números são exagerados e que na verdade o número de soldados corrua girava em torno de 15 mil homens, incluindo 3 mil cavaleiros. Os cruzados passaram pela Hungria, Sérvia e Bulgária antes de entrar no território bizantino, chegando a Constantinopla no outono de 1189. A situação era complicada devido a um pacto secreto do Imperador de Constantinopla e Saladim, o líder dos sarracenos, que Frederico ficou conhecendo devido a um aviso que chegou a ele através de uma carta de Sibila, as rainhas de Jerusalém. Enquanto estava na Hungria, Barba Ruiva pessoalmente, pediu ao príncipe Geza, irmão do rei Bela III da Hungria, para se juntar à Cruzada. O rei concordou e o exército húngaro de 2 mil homens liderados por Geza escoltou as forças do Imperador alemão. Os exércitos vindos da Europa Ocidental passaram pela Anatólia, onde foram vitoriosos ao conquistarem a Círia e derrotaram os turcos na Batalha de Icónio entrando na Arménia. A aproximação da numerosa tropa alemã preocupava Saladim e outros líderes muçulmanos, que começaram a reunir as suas próprias forças para confrontar os homens de Barba Ruiva. A 10 de junho de 1190, o imperador Frederico Barba Ruiva morre afogado no rio Saleve, perto do castelo de Silivque. Relatos do evento são contraditórios. Alguns historiadores acreditam que ele pode ter tido um ataque cardíaco. Alguns dos homens de Frederico colocaram seu corpo num barril cheio de vinagre a fim de o preservar. A morte de Frederico deixou o seu exército em situação caótica. Sem liderança, em pânico e atacados por todos os lados pelos turcos, muitos alemães desertaram, que foram mortos ou cometeram suicídio. Apenas 5 mil soldados, uma pequena fração da sua força original, chegou em Acre. O filho de Barba Ruiva, Frederico VI da Suábia, levou os restos do imperador junto com o seu exército, ao lado das forças húngaras ainda sob comando do príncipe Geza, com o objetivo de sepultá-lo em Jerusalém, mas os esforços de conservar o seu corpo em vinagre falharam. Assim, o corpo foi levado para a igreja de São Pedro em Antioquia, os seus ossos para a catedral de tiro e seu coração e órgãos internos para Tarso. O fim inesperado da vida de Frederico deixou o comando das forças dos cruzados nas mãos dos rivais Filipe II e Ricardo Coração de Leão, que tinham viajado à Palestina de forma separada pelo mar e eventualmente levou à sua dissolução. Ricardo continuou para o leste onde derrotou Saladino em diversas batalhas, conquistando muitos territórios na costa palestina, mas falhou no objetivo principal da guerra, que era conquistar Jerusalém. Ricardo então retrocedeu para os seus domínios na Europa Ocidental, o chamado Império Anjvim, e assinou o Tratado de Rama, concordando que Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano enquanto permitisse que peregrinos cristãos, desarmados e comerciantes pudessem visitar a cidade. O tratado também reduziu o reino latino para uma costa geopolítica que se estendia de tiro até Jaffa. Família e descendência O primeiro casamento de Frederico, Barba Ruiva, com Adelaide de Vóbulo, não produziu nenhum filho e foi anulado. Do seu segundo casamento, com Beatriz da Borgonha, minha vigésima sétima avó, cinco vezes minha avó, nasceram os seguintes filhos Frederico V, Duque de Suábia Henrique VI von Onstaufen, Imperador do Sacro Império Romano Germânico, casado com Constança, Princesa da Sicília, meus vigésimos sextos avós, duas vezes meus avós da Suábia Reinaldo da Suábia Conrado von Onstaufen, Duque de Suábia, casado com Berenguela, Infanta de Castela Otten I, Conte Palatino da Borgonha, casado com Marguerite de Gois Filipe de Onstaufen, Duque de Suábia, Rei da Germânia, casado com Irene Angelina, meus vigésimos sextos avós, três vezes meus avós Beatrix von Onstaufen, casou com Guilhombe II de Tiers, Conte de Schellen Agnes von Onstaufen